Olha aí galera, estamos aqui, o trator parou ali agora, parou agora, aí eu vim filmar ele de perto aqui pra trazer pra vocês o 1280 aí, aí tem lastra, peso demais hein, deixa aqui, operadorzão dele aí, ele tá no brutozão aí, olha o cubão, esse cubo aqui é do BH180 pneu, a numeração desse pneu é o 28, 14 por 9, 28, dianteiro, tá, conjuntinho de lâmina aí, acabou, esse daí é porque foi recapado né, aí não dá de ver, mas esse daí é pra ser o 36 é pra ser a numeração dele, 36 aí, olha a traseira dele aí galera, comandinha aqui ó, extrator aqui, eu não sei falar pra vocês o ano dele, mas ele, nas peças aqui tá 93, mas aí tem que caçar a atual data, mas CD, mas ele é um Valtor, ele é pra ser um 2004, 33, tem pressão, tá, o chão aí é bom, e faz o serviço mesmo, não tem moleza não né, proteçãozinha aí na tração ó, peitinho de aço, só o filé aí, dianteira do Feren aí ó, bem protegido aí Valtra, deixa eu mostrar aqui o painelzão pra vocês aí, na máquina É que é o, o único que não é dele é só esse aqui, qual, esse de cá, o orímetro, não, essa latinha aqui não é dele não Ah é, é por causa que quebrou né, quebrou aí, fez esse daqui, aí não quebra, os machos é a mesma coisa do BH, tá, A barra de tração dele é aqui né, traçãozinha aqui ó, caixa de ferramenta Aí, hidrógico, tomada de força, comando, VCR aí, tá, maçaricão aí ó, o chão é bruto Então, é esse daí pessoal, que eu tenho pra mostrar pra vocês aí, tá, o freio tá em dia né, chão O Chiquinho pegou ele, disse que tava só as tiras, esse trator, disse que já arrumou freio, arrumou nem um monte de coisa aí Tá ajeitando o trator do homem Então, é isso daí pessoal Chiquinho, é, agradeço aí que tá assistindo os vídeos aí, deixa aquele like e se inscreva no canal aí pra, tá por dentro dos vídeos aí, tá Tá, tá, tá